E ae galera do youtube, beleza aqui é o Felipe, se eu fiz mais um vídeo dessa vez na semana pra quem não sabe essa semana tem 100 vídeos né então todas as redes sociais especiais então galera hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um aplicativo para o seu canal igual esse que eu tenho na descrição o link pra você ver quando sai vídeo, sai essas coisas tudo então galera é bem fácil, bem simples, primeiro você vai entrar nesse site aqui www.wips.com depois você vai criar uma conta como eu já tenho eu vou logar, eu vou logar aqui ó quando depois eu já volto então galera vocês vão entrar na sua página aqui, beleza você vai vir aqui ó em create a project beleza só aqui em create a project, é só selecionar, se você quiser ó tem vários de facebook, twitter, é... esses negó... aqui é de custom você quer... o que você quiser aqui é bem legal, como muita gente usa de youtube, tem um novo de youtube, aqui são sites que pode usar beleza ok, só esse daqui que eu posso usar de vários tipos, é sempre google probe firefox, eu vou clicar aqui o modo de youtube aqui o log, você vai clicar em qualquer log, vou clicar ahn... tutorial vou clicar assim... aqui na descrição esse aplicativo foi criado em modo de um tutorial e aqui e equal Aqui você colocou a linha né, aqui se quiser colocar uma mensagem que não precisa E aqui ícone, esse aqui que é obrigatório Você vai colocar uma imagem, eu vou ver aqui uma imagem qualquer Ah não, já sei, vou colocar essa aqui Beleza É só colocar ela Aí se você quiser colocar um small icon ou banner, aqui ó, você pode colocar, ok? Agora a gente vem, cadê? Aqui, em step 2, capítulos Aqui você vai colocar o seu link do seu canal Ahn... deixa eu ver Aqui Primeiro dia Ponto Youtube Opa Não precisa colocar ela no seu exemplo Aí, aqui, beleza, você vai colocar isso Aqui, se você é a dona do canal ou não, vou colocar yes Aí você vai conectar a sua conta do Youtube Eu vou conectar aqui e já vai Pronto, bom, eu já confirmei aqui, aí você clica aqui e aparece Aqui você vai colocar as coisas, o que você quiser E aí, amanhã, eu vou fazer some ofício Aqui eu vou fazer some ofício E aqui você personaliza Aqui tem um preto E aí, aí E 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 aí deixa eu achar meu corpo pronto, personalizei legal aqui se você quiser eu vou dar o background aqui de fundo, tudo certinho que é o fundo daqui, acho que não é comparável não e clica aqui em create você vai clicar aqui, se acertar os temas as condições criar a exceição aí depois disso você vai clicar aqui em finish aí você vai aqui você vai aqui você vai ver aqui, tem o firefox addon e tem shorby essential, você vai aqui você vai escolher qual aplicativo colocar aqui de shorby coloca foi bom aí aí vocês vão clicar aqui ó, download for landing page aqui ó, tá a página aí você vai guardar esse link aí você vai baixar aqui ó, download aí você vai clicar aqui em download você vai clicar aqui em adicionar aí você vai clicar aqui em adicionar no google blog lembra de salvar esse link, vai passar para as pessoas baixarem e aí ó, já foi adicionado aqui ó então vai abrir essa fase, pode fechar pode fechar, aberto aqui ó lá vi ó, do jeito que eu vou clicar aqui ó, olha só trilha a faixa depois eu edito em sintonia aqui ó, pra vocês verem, ficou bonitinho legalzinho então obrigado por que assistiu o vídeo beleza vou... vou deixar o link do site aí lembre de deixar seu like, favorito e até o próximo vídeo falou